Nos próximos dias em relação ao que foi proposto ali, principalmente, acho que além de toda uma pressão por parte de alguns setores, tem toda aquela, agora, discussão em relação aos governos, né? E a gente viu a proposta de a criação de fundos que possam vir a suprir, neste momento, principalmente, algumas faltas de mudanças na arrecadação por conta dessa proposta, né? De não ser mais taxado na produção e sim na ponta final. A questão é, né? Queria entender um pouco da sua visão em relação ao texto em si, como foi apresentado. Vale lembrar que é um texto preliminar, podem ainda haver alguns ajustes, principalmente, até ser levado à votação. Mas é entender, né? De certa forma, da forma como ele foi apresentado, alguns setores vão ter redução de alíquota em 50%, outros alíquotas até zero, como medicamentos. Só que não traz ainda uma clareza quem vai pagar a diferença, né? Quais são os setores. A gente sabe que o setor de serviços deve ser, aí, um deles que vão acabar tendo, né? Um setor que vai acabar tendo, talvez, um incremento em relação a essa arrecadação. O governo não vai deixar de arrecadar, isso é fato. A gente sabe que vai haver, ali, um ajuste, né? Principalmente, uma unificação de alguns tributos no IVA dual. Queria entender um pouquinho da sua visão, né? E quais são os pontos mais sensíveis que você ainda enxerga dessa discussão sobre a reforma tributária daqui pra frente. A bola da vez, a reforma tributária já passou praticamente o arcabouço fiscal. Segundo semestre, essa deve ser a nossa pauta diária. É um grande avanço, um assunto que vem sendo debatido, lembrando, há mais de 30 anos. Então, tem muita coisa pra debater. E, com certeza, vai sofrer muitos lobbies, principalmente dentro da Câmara ou no Senado. Cada setor puxando ali a sardinha pra cada um pro seu lado. O importante é que há uma reforma que vai mudar o Brasil. Hoje, a gente gasta muitas horas aí na empresa, muito dinheiro, principalmente pra resolver a solução tributária daquelas empresas. O gasto é grande, o tempo desperdiçado também. Isso prejudica muito a produtividade das empresas e do Brasil. É o que a gente costuma dizer, né? Ninguém nem sabe como entra no Brasil, muito menos como sai. Devido a esse excesso de burocracia. Obviamente, virou um problema gigante no Brasil, né? Você tem uns setores que têm mais benefícios, outros têm menos. Estados que são beneficiados, outros não têm benefício nenhum. Então, chegou a hora de botar tudo isso na mesa e resolver essas questões. Não vai ser fácil. A gente tem lobby dentro do Congresso, seja dos estados, seja de empresas, dos diversos setores. Mas vai ser um debate acalorado. Tanto que a reforma é tão importante que ela deve ser dividida em duas, né? Uma primeira parte agora e, quem sabe, uma segunda parte no ano que vem. Mas tem muita coisa pra resolver no quesito tributário do país, viu? Tchau! 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 Tchau!